De noite eu penso quem estará no meu lugar Pra te dar carinho, fazer brilhar o seu olhar Quando a chuva cai do céu, quando choro de paixão Eu me lembro de você longe do meu coração Se eu fosse um anjo pra ir aonde você for Se eu fosse seu amor pra ir aonde você for Talvez eu descubra esse caminho Outra vez te dava pra sempre O amor que eu tinha e não te dei Quando a chuva cai do céu, quando choro de paixão Eu me lembro que você deixou vazio meu coração Se eu fosse um anjo pra ir aonde você for Se eu fosse seu amor pra ir aonde você for Sem você não vai dar Sem você eu não vou Sem você meu amor Eu ando sozinho A vida insiste em prosseguir Eu pensei, eu sonhei Que você nunca ia partir Se eu fosse um anjo pra ir aonde você for Se eu fosse seu amor pra ir aonde você for Se eu fosse seu amor pra ir aonde você for Se eu fosse seu amor pra ir aonde você for Se eu fosse seu amor pra ir aonde você for Se eu fosse seu amor pra ir aonde você for